Um homem foi esfaqueado na tarde de ontem em Cascavel. O caso foi registrado no bairro São Cristóvão. O Leandro Souza tem mais informações pra você. Um homem foi esfaqueado na tarde desta quarta-feira em Cascavel. Nós estamos na Avenida Jacarezinho, região do bairro São Cristóvão. Pelas informações, disse que ele veio lá de baixo, sentido zona norte pra zona leste de Cascavel, já ferido. Não é um ferimento muito profundo, mas foi no peito. Ele chegou, inclusive, caminhando, consciente e orientado, seria um morador aqui da região. Diz que ontem já teria se envolvido numa confusão aqui na região do São Cristóvão e já teria sido agredido também. Não se tem informações sobre a autoria. Polícia Militar levantando todas as informações, conversando com os vizinhos, que preferem não dar entrevista. A vítima foi identificada como Edson Nunes dos Santos, 45 anos. Ele levou uma facada no tórax, nesse momento está sendo conduzido para a unidade de pronto-atendimento da Avenida Tancredo Neves. Não se tem informação sobre o agressor. Inclusive, ele está embriagado e poucas informações ele repassou para as forças policiais. Muito obrigado, Leandro. Olha só, o rapaz sendo atendido pelo socorrismo do SEAT rapidamente, não é? E a Polícia Militar sendo acionada para dar aí prosseguimento das buscas e atender também esta situação registrada em Cascavel. Não. Obrigado.